Depois de indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gouni para a Procuradoria-Geral da República, o presidente Lula parte em viagem internacional que promete ser bastante proveitosa. Além da participação na COP28, Lula vai em busca de investimentos para o Brasil, tanto no Oriente como na Alemanha. O comentário é de João Caires. A Arábia Saudita é o país que é o maior produtor de petróleo do mundo e está muito envolvido nessa questão da transição energética tem vários fundos de investimentos que o presidente Lula quer trazer para o Brasil. Investimentos na questão do clima, na questão da transição energética e que de fato seja uma transição justa, incluindo aí os trabalhadores nessa discussão. Não dá para fazer uma transição sem lembrar que muitas pessoas trabalham e precisam do emprego e que a transição justa seja feita com esse olhar. Tem a questão do clima, mas tem a questão do emprego de milhares de pessoas que necessitam dele. E ainda aí o presidente vai ao Catar, vai à Doha, também negociar com empresários investimentos aqui no Brasil, em especial no novo PAC que o presidente Lula está fazendo e em especial nas infraestruturas aqui do país. Então são várias discussões e depois o presidente Lula vai para Dubai, nos Emirados, onde vai participar ativamente da COP, da Conferência do Clima, onde o Brasil tem muito a contribuir. A gente sabe que o Brasil é um país que é muito rico em energias renováveis, está discutindo muito. E o Brasil vai estar bem lá no Oriente Médio. E é esperado também que nessa conferência se ouça a opinião do presidente Lula sobre a questão da guerra em Gaza, na verdade do massacre que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos. Já discutimos muito aqui essa questão, a TVT tem falado, tem entrevistado pessoas, e o Lula é esperado falar alguma coisa, até porque nesse momento está se discutindo muito isso em virtude do cessar o fogo, se isso vai continuar ou não. E Lula é uma voz que tem pedido o tempo todo para o fim da guerra, que se sente à mesa e que se negocie, porque a proporção inversa do ataque do Hamas aos ataques do Estado de Israel ao povo palestino, onde está se matando principalmente mulheres e crianças, é totalmente desproporcional. E em seguida Lula fecha a viagem na Alemanha, vai fazer discussões também sobre investimentos, questão de biotecnologia e também as questões relacionadas ao clima, onde o presidente Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro, o chanceler alemão, o Erl Schultz, e também com o presidente alemão. Mas com o Erl Schultz, que é quem comanda a Alemanha, de fato, ele terá grupos de trabalho, farão várias discussões justamente para trazer mais investimentos ao Brasil. Ou seja, viagens de trabalho, viagens que trazem recursos para o Brasil, não é uma questão apenas de ir passear no exterior, como algumas pessoas da oposição tentam colocar. E, finalizando, Lula não poderia fazer todas essas viagens sem antes resolver algumas questões domésticas. Indicou para o Supremo Tribunal Federal o ministro Flávio Dino, que já estava cotado desde sempre, mas sofreu um ataque aí da orla bolsonarista, tiraram um pouco o pé e agora Lula decidiu indicá-lo. Assim também como indicou o subprocurador Paulo Bonet para a Procuradoria-Geral da República. Ambos terão que passar por sabatina no Senado e aí se resolvem essas questões. Não podemos deixar mais a Procuradoria-Geral da República com interina e nem deixar o Supremo Tribunal Federal sem o ministro. Até porque se o Lula não fizesse isso agora, quando voltasse já estava tarde, vem o recesso, o Senado só volta em fevereiro e aí só teríamos essa discussão em março. Então Lula cumprindo a sua agenda externa e também cumprindo aqui a agenda doméstica muito importante para o país. Veremos aí as mudanças que podem acontecer, em especial no Ministério da Justiça. Se cogita o nome de Simone Tebet, se cogita também a mudança de dividir o ministério em dois, de ser um ministério específico para a segurança pública e outro para a justiça, mas veremos isso quando o presidente Lula voltar dessa viagem. Lula voltar dessa viagem.